As bandas filarmónicas de Nelas participaram no passado fim de semana numa masterclass orientada pela Orquestra de Câmara Portuguesa. A iniciativa, que culminou com o ensaio aberto no Cineteatro de Nelas, significou uma importante aprendizagem para os jovens participantes. Aprendemos que existem várias formas de dirigir e muitas maneiras de aquecer. Temos que aquecer antes de tocar e fazer tudo isso antes de passar à ação. Temos que fazer muitos exercícios para melhorar. Divertido, interessante e consigo aprender a melhorar as coisas que nós já sabemos. Acreditas que a partir deste fim de semana vais, com certeza, fazer melhor aquilo que já fazias? Sim, bastante. E achas que é importante que existam estes projetos que acabam por vos enriquecer mais do que habitualmente vocês acabam por fazer diariamente? Acho que é muito importante. Aprendemos muitas mais coisas. A iniciativa, integrada na Rede Cultural do Alto Mondego, do qual fazem parte os municípios de Nelas, Mangualde, Gouveia e Fornes de Algodres, promove ao longo de três anos uma oferta cultural diversificada. No primeiro ano da música, a Orquestra de Câmara Portuguesa. No segundo ano, a parte da dança com a companhia de Aldara Bizarro. E no terceiro ano, dedicado ao teatro, teremos a nossa contracanto, a Associação Cultural Sedeada na Lapa do Lobo e Nelas, a fazer um trabalho nos quatro municípios. É de facto um orgulho e é prova de que nos municípios, mesmo do interior, já que estamos numa altura de tanto apelar pela diferenciação positiva destes territórios, somos nós que mostramos que temos qualidade, que temos competência e também competência artística. Sem quererem alcançar uma grande visibilidade com este projeto, os municípios já têm um objetivo final delineado. É um projeto que mesmo com uma grande cuidado de fazermos tudo isto sem grandes holofotes, o trabalho está a ser feito, vai provocar um impacto que nós esperamos que seja surpreendente, que é conseguirmos constituir a Orquestra do Alto Mondego. As autarquias envolvidas olham também para este projeto como uma forma de potenciar o turismo local. Nós tivemos como um grande objetivo enriquecer o território em termos turísticos, porque é a cultura que hoje é o grande atrativo das massas do turismo de escala e do turismo, e sobretudo um turismo de um certo elitismo. E essa tem que ser a aposta no futuro. Mas, por outro lado, não quisemos deixar abandonadas as nossas instituições seculares, que são as bandas filarmónicas. E a sua planta na nossa zone é a purificação. E a sua planta na sua madeira é uma matriz. O que é isso?